Bom dia! Que hoje a nossa mente esteja voltada em agradecer ao Senhor por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que Ele tem feito por nós. Hoje é domingo, 27 de outubro de 2024. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Bispa Virgínia! Você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Já deixou o seu like, o seu comentário? Faça isso e que Deus abençoe. Continuando a nossa campanha da colheita, hoje Mateus capítulo de número 12 verso 43, eu quero falar de um tema muito sério. Libertação. Diz assim ó, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Nós geralmente não somos gratos. E Deus, ele se entristece através do Espírito Santo. Quando nós nos comportamos assim, ao contrário de Deus, o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, se alegra quando nós não reconhecemos o trabalhar de Deus em nossas vidas e nós negligenciamos a sua palavra. Falimos espiritualmente, degredimos, voltamos atrás ao nosso pecado. Tem um ditado que diz, o porco sempre vai voltar à lama. Mas, esse ditado não se aplica a pessoas que servem e temem a Deus. Quem teme a Deus de verdade, se liberta e nunca mais comete o pecado. Porém, quando nós somos oprimidos por alguma área da nossa vida, Deus, ele faz o impossível para que nós sejamos livres. E nós precisamos fazer a nossa parte para continuarmos em liberdade. Quando estamos oprimidos, espíritos imundos habitam em nossas vidas. Porém, quando encontramos Jesus, a maldição é quebrada, o Espírito é mandado embora e a nossa casa fica limpa, varrida e arrumada. Só que, tem uma coisa aqui que se precisa observar e prestar atenção. Limpar a casa não é algo tão difícil. Mantê-la isso sim. Manter a casa arrumada quer dizer não se contaminar. Não voltar aos pecados anteriores. Não ceder às tentações do nosso adversário. Muitas vezes somos tão fracos que o inimigo fala, se você fumar um cigarro apenas, não vai te fazer mal. Se você se prostituir uma vez, não vai te fazer mal. Ah, se você mentir só uma vezinha, está tudo bem. Deus vai perdoar você. E você continua escutando essa voz de uma vezinha. Não vai fazer mal. Está tudo certo e você acaba cedendo. Só que, quando você cede, lembre-se que a sua casa estava limpa. Aquele espírito imundo que foi embora de você, ele vai voltar porque você deu brecha para ele e ele vai trazer consigo sete outros espíritos. Ou seja, o mal que você carregava anteriormente, agora ele vem sete vezes mais. Será que não vale a pena manter a nossa casa limpa para que o Espírito Santo continue habitando em nós e resistir ao pecado, à tentação do nosso adversário todos os dias? A Bíblia diz que o sujo se suje mais, que o limpo se limpe mais. Isso é uma escolha de pessoa para pessoa. Você pode culpar a Deus pelos seus erros, culpar a mim, culpar a você, culpar a sua família, a quem você quiser. Mas o único responsável pelos seus erros e pelas suas colheitas é você mesmo. Se você cede, sempre que o inimigo te manda fazer alguma coisa errada, é claro que a sua colheita será uma colheita de acordo com a sua plantação. Hoje o Senhor diz para nós, a casa foi limpa uma vez, o meu espírito entrou, trabalhei na tua vida e através de ti, mas você foi fraco, você caiu, você não resistiu à tentação, espíritos contrários tentaram atribular você. Mas hoje, se ouvires a minha voz, levanta-te, porque eu quero limpar a casa outra vez. E depois que a casa estiver limpa, que as brechas sejam restauradas, fechadas, para que você viva em liberdade. Você que me escuta agora, que em algum momento esteve na presença de Deus, mas hoje, você se distanciou, você enfraqueceu, teve recaída nas drogas, na prostituição, na bebida, na mentira, no roubo, em tudo aquilo que você sabe que desagrada o Espírito Santo. Mas você tem vontade de melhorar, você só não sabe por onde começar. Sua força de vontade já é alguma coisa. O Espírito Santo me manda te dizer, você realmente se arrepende hoje? Se você se arrepende, coloca a mão no seu coração e diz comigo, Jesus, me arrependo de ter olhado para trás. Me arrependo de ter abandonado o primeiro amor. Me recebe nessa hora, na tua presença, perdoando os meus pecados, me mantendo de pé diante de ti. Não deixe que espíritos contrários me atribulem. não deixe que espíritos contrários perturbem a minha mente, mas que eu seja cheio de ti, em nome de Jesus. Se você está repetindo essas palavras comigo, coloca a mão sobre a sua cabeça agora, e diz assim, em nome de Jesus Cristo, eu sei que não sou forte, eu sei que dependo do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nesse momento, você entenda que Deus tem um projeto de libertação para você. Então, coloca a mão na sua cabeça e declara, em nome de Jesus, a partir de hoje, 27 de outubro de 2024, a minha mente é livre. Eu fecho a porta da minha casa, eu fecho a porta da minha vida, para espíritos imundos, sejam eles quais forem. E eu abro as portas para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Diga, entra Jesus, entra Espírito Santo, faz morada, liberta o meu ser, me enche da tua presença, e que eu possa ser instrumento nas tuas mãos. Fecha os teus olhos. Jesus, nessa manhã eu oro por quebra de maldição. Ah, Senhor, são tantos momentos que nós nem vimos, não escutamos, ou não estávamos vigilantes e obras e maldições foram feitas, lançadas contra nós. Mas agora, nós nos colocamos na brecha da intercessão, na brecha da oração, para desfazer tudo aquilo que foi feito contra a nossa vida. Seja aniquilado agora, em nome de Jesus, toda a fortaleza da escuridão, das trevas, e que o Senhor venha agora com a libertação sobre essa vida que me escuta. Liberte-a do vício. Ah, em nome de Jesus, nesse dia, você que está com a sua mão levantada, eu declaro agora, Jesus te liberta do vício, Jesus te liberta da pornografia, Jesus te liberta da opressão, Jesus te liberta da morte, Jesus te liberta da doença, do pecado, da lacívia, ei, rei, calabastubila, nablastubialabacai. Em nome de Jesus, agora eu digo que toda esta praga que perseguia você está sendo agora quebrada, desfeita, dissipada pelo poder do sangue de Jesus, você, a partir de hoje, é uma casa limpa, uma casa polida, uma casa varrida pela presença e pelo sangue de Jesus, declare comigo assim, no sangue de Jesus a poder, para repreender todo o mal, no sangue de Jesus a poder, para me proteger, no sangue de Jesus a poder, para ser aspergido sobre mim, me purificar, diga Jesus, afasta todo e qualquer mal que me perseguia, que me impedia de ser fiel a Ti e exalta o Teu nome na minha vida, declare isso em voz alta, diga Jesus, no Teu sangue a poder para me manter vivo, Jesus, no Teu sangue a poder para me manter salvo, Jesus, no Teu sangue a poder para me manter livre, não deixe que cadeias do inferno me oprimem, mas que a partir de hoje, Senhor, eu possa estar em um só lugar, o centro da Tua vontade, o lugar aonde fala no Salmo 91, escondido no Teu esconderijo, aonde eu sei que lá eu estarei protegido, Deus, é o Teu refúgio, a Tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, que Ele te sustente agora, que Ele quebre todas as amarras e que você não dê mais brecha para as obras do mal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você sabia? Sempre que você peca, sempre que você desobedece, sempre que nós fazemos isso, nós damos brecha. e quando nós saímos da presença do Senhor e servimos a outros deuses, abrimos a porta para espíritos imundos atribularem a nossa vida. Feche todas as portas hoje, abra a porta somente para Jesus. Lembre-se que Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu senão por Ele. Que o sangue de Jesus te purifique, te restaure, te perdoe. E se você agora deseja voltar a Jesus, se reconciliar com Ele, ou pela primeira vez você quer fazer uma oração de quebra de maldição comigo, ajoelha onde você estiver. Eu não estou falando sobre religião, eu estou falando de Deus, eu estou falando de vida com Cristo. Se você quer ter uma vida transformada com Ele a partir de agora, dobre os seus joelhos, eu quero orar por você. Jesus, todas as pessoas que se ajoelham agora, alianças sendo restauradas, alianças sendo criadas pela primeira vez, eu quero entregá-los em Tuas mãos. Pedir a Tua bênção, pedir a Tua proteção, que o Senhor venha agir a favor deles de uma forma gloriosa, e que a partir de hoje, Senhor, a vida deles esteja fechada para o mal e aberta para a Tua presença. É o que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Seja um mantenedor do ministério, seja um voluntário, aquele que nos ajuda a alimentar tantas vidas mensalmente. Você pode fazer o voto desta campanha, ou ser um doador, ou um contribuinte, ou um ofertante, através do nosso Pix, 40358-687-1000-56. E não esqueça, dia 30 de novembro, eu espero você no Monte da Luz para o nosso culto profético, o primeiro culto do ministério à palavra do dia, em cima do monte. Eu vou estar orando por você, consagrando a Tua vida e todos os pedidos que estão na mirra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Vamos cantar. Seu ato profético desse mês e do mês que vem inteiro é cantar a música Tenha um Pai na minha voz e Pastor Lucas. Cante três vezes hoje. Declare na sua casa e deixe o Espírito Santo encher você. Na casa do Pai Bem O que, Vista Virgínia? Levanta a sua voz e diga conosco na casa do Pai Bem.